Descubra como você pode combater a obesidade em crianças. A obesidade infantil é um problema que envolve toda a família. Lembre-se de acompanhar a criança e contribuir para seu desenvolvimento saudável. Combater a obesidade em crianças é atualmente uma preocupação das políticas públicas de muitos governos, e ainda não foi erradicada. No século XXI, a obesidade em crianças representa um dos problemas mais graves da saúde pública do mundo, assegurou um relatório publicado em 2016 pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Há muitos fatores envolvidos nesta situação. Para começar, recomendamos que encare a situação com a maior calma possível, o importante é conseguir ajuda à criança. Falar com ela, e explicar o problema é o ideal. Como você pode combater a obesidade em crianças? De acordo com a OMS, no mundo existem 41 milhões de crianças com sobrepeso. Este conflito tem despertado alarmes das autoridades de saúde. É natural que você queira encontrar a solução rapidamente, mas combater a obesidade em crianças é um processo demorado. Nós asseguramos que a obesidade infantil não é resolvida de um dia para o outro. Às vezes nem em meses. Você precisa de confiança no processo para, entre outras coisas, transmiti-la para seu filho. Pesquise, leia muito, consulte um especialista, e depois converse com ele. Se você explicar com muito amor, ele entenderá perfeitamente. Este deve ser o primeiro passo. A seguir, aprofundaremos sobre a importância de escolher uma alimentação adequada, e de fazer atividade física. Estes dois itens, associados ao conhecimento, fazem uma fórmula ideal, para conseguir combater a obesidade. Por que a obesidade é um problema para a saúde das crianças? São várias as complicações que a criança pode sofrer, se não controlar seu peso. Entre elas podemos mencionar Doenças cardiovasculares Causadas por níveis altos de colesterol e hipertensão arterial Diabetes do tipo 2 Em crianças e adolescentes Esta doença é devastadora, porque começam as restrições alimentares severas, aparece uma resistência ao açúcar e surgem doenças renais. Pegue a estiatose hepática Trata-se de uma alta concentração de gordura no fígado. É necessário controlar o sobrepeso a tempo, e evitar complicações. Apneia do sono Esta condição é rara em crianças, mas pode aparecer. É um problema respiratório, onde ocorre uma interrupção da respiração por 10 segundos durante o sono. Asma Esta doença bloqueia as vias respiratórias e dificulta o processo normal da respiração. Riscos sociais Da mesma maneira, existem muitos riscos psicossociais, que começam com a discriminação por parte das pessoas que rodeiam a criança, nos espaços onde se desenvolve habitualmente. De acordo com o Centro para o controle e prevenção de doenças, as crianças com sobrepeso se tornam objeto de chacotas que podem causar Estresse psicológico Estigmatização social Baixa autoestima Problemas acadêmicos Conflitos com os seus pares O trabalho em casa é extremamente importante Após a consulta com o especialista, de mostrar empatia com o seu filho, e explicar as consequências geradas pela obesidade, vem o trabalho em casa Tudo começa dando um exemplo Combater a obesidade em crianças, é um esforço em equipe Se ele precisar de uma alimentação saudável, alimente-se você também dessa forma Se ele precisar fazer exercício físico, acompanhe-o, dê o exemplo Crie nele hábitos saudáveis, mas para enraizá-los em sua rotina você também os deve adotar Toda família deve mudar seus hábitos de vida Equilibrar as calorias A dieta que seu filho deve ter, para perder peso, deve ser guiada por um especialista Lembre-se de que o objetivo é encontrar seu peso ideal, mas sem interferir em seu processo normal de crescimento e desenvolvimento Nesse sentido, é importante controlar as calorias O objetivo é criar consciência sobre a importância de adicionar às suas refeições alimentos baixos em calorias Prepare versões mais chamativas de seus pratos preferidos, usando verduras e hortaliças, reduzindo o açúcar e os carboidratos Você pode fazer o seguinte Incluir produtos lácteos pobres em gordura Adicionar proteína na forma de carnes magras, peixes, aves e grãos As frutas são uma fonte rica de nutrientes Substituir a farinha por suas versões integrais O arroz integral é um excelente aliado Servir pequenas porções Assim, acelerará o seu metabolismo Incluir todos os membros da família nesse hábito de vida Eliminar do plano alimentar as gorduras saturadas e o açúcar processado Encorajar a beber bastante água A observação é importante Como um pai responsável, é importante estar ciente de todos os processos que afetam a criança Afinal de contas, para que ela chegasse ao sobrepeso tinha que ter passado por várias fases que foram despercebidas As crianças precisam de apoio Não as obrigue Ensine-as o quão significativo é cada passo para que o objetivo de perder peso seja atingido Atrás doenson Tchau 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 Tchau